O Parque Estadual da Lapa Grande e suas maravilhas. A 7.5 TV captou imagens incríveis da Gruta do Boqueirão da Nascente. A trilha que leva até a entrada do Boqueirão da Nascente tem grau de dificuldade baixo. São 1.180 metros de extensão para ir e voltar, e o passeio é acompanhado por guias treinados. Cortando a Gruta do Boqueirão da Nascente, o rio Lapa Grande pode ser admirado durante todo o percurso da trilha, e suas nuances formam cores, espelhos e pequenas quedas de águas transparentes, um imenso cinturão de mata ciliar bem preservada, mantendo-se verde mesmo no período de seca, com grande variedade de espécies da flora regional, importantes para a proteção do rio. Olha o meu pé, perto dessa capa, gente. Com 450 metros de extensão, a Gruta do Boqueirão da Nascente é percorrida por um todo o trecho pelo rio Lapa Grande, por apresentar alta umidade e abriga uma fauna significante. Além disso, possui formações como, estalactites, estalagnites, represa de travertinos, cortinas, colunas e cascatas. Originadas por meio de processos químicos de dissolução e precipitação química, ocasionados pela presença de água nas paredes da caverna e gás carbônico atmosférico, as formações minerais revelam com riqueza de detalhes os caprichos e surpresas que a natureza esconde em meio às profundezas da Gruta do Boqueirão da Nascente. As luzes revelam a beleza intocada no interior da Gruta. Seus espelhotemas, como as estalagnites e estalactites, também conhecidos como decoração de caverna criam uma atmosfera mágica, contemplativa. E olha, 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 olha isso. Sobe mais um pouquinho. Aí, aí. As águas subterrâneas do rio Lapa Grande são essenciais para a vida, não apenas por ser responsável por grande parte do abastecimento da maior cidade do norte de Minas e servir de insumo para diversas atividades econômicas, mas também por sustentar outros sistemas aquáticos como lagos, mangues e pântanos. E a gente vai deixando para trás esse paraíso escuro, no mesmo tempo encantador. Eu sempre agradeço a Deus por essas oportunidades, agradeço a Deus pela fotografia que me trouxe tudo isso, agradeço a Deus pelo dom da vida, agradeço a Deus por Luciana, enfim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.